Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai atualizar a memória de instruções e criar uma nova memória de dados. Essa memória vai possibilitar armazenar e carregar o conteúdo de registradores através das instruções SW e LW. Para criar essas memórias, a gente vai utilizar uma ferramenta do Quartos, denominada MegaWizard Plugin Manager, que é uma interface gráfica para você criar blocos normalmente utilizados em soluções de descrição de hardware. Existe uma série de opções de blocos pré-configurados que você pode aproveitar no seu projeto e já dar maior celeridade ao desenvolvimento. Mais uma vez, vocês vão abrir o projeto da sprint passada e a primeira coisa a ser feita é criar um arquivo de inicialização de memória. Na última sprint, o conteúdo da memória de instruções, vocês codificaram na mão, provavelmente utilizando um case. E a partir de agora, o conteúdo da memória de instruções vai vir de um arquivo de inicialização. Isso vai facilitar, porque para escrever um programa novo, basta você editar esse arquivo. Daí fica a cargo do compilador, puxar o conteúdo desse arquivo e gerar a memória. Para criá-lo, basta ir no menu File, New, Memory Initialization File. Escolher o número de palavras que você quer. Nesse caso aqui, eu escolhi 256, já que são 8 bits de endereço. E palavras de 32 bits, já que nossas instruções são de 32. No Quartos, basta vir aqui, File, New, Memory Initialization File. Escolhe o tamanho. Palavra de 32 bits. Ok. Vai aparecer aqui. Você pode escolher aqui, envio, quantas colunas você quer visualizar. E as bases, para o endereço e para o conteúdo da memória. Vou escolher aqui, binário, por exemplo. São 32 bits que você pode digitar. Ao final, basta salvar com algum nome lógico. Eu já tinha criado um aqui. Vou cancelar esse aqui. E bem aqui, eu carreguei o programa que eu quero que vocês executem nessa sprint. São essas três instruções aqui, que estão descritas na tabela 1. A ideia hoje é que vocês possam testar as instruções SWLW. Essa primeira instrução é para armazenar alguma coisa no registrador 1. Nesse caso, a constante AB. Somando AB com 0, que tem sempre 0, e armazenando o registrador 1. E logo em seguida, eu pego o conteúdo do registrador 1. E salvo na posição de memória 9, mais o conteúdo de 0, que é 0. Então, vai armazenar o que está no registrador 1 na posição 9 da memória. Memória de dados, que a gente ainda vai criar. Estou só exemplificando. E a instrução seguinte vai pegar o conteúdo da posição 9 e carregar no registrador 2. Voltando aqui. Essas instruções vão ter que estar no arquivo de inicialização, o .mif. E em seguida, vocês vão criar, de fato, o bloco da memória. Para isso, basta abrir o wizard e ir seguindo aqui as instruções, que é basicamente selecionar o tipo de memória que você quer criar, uma ROM e uma porta. Nomear esse bloco. Selecionar 32 bits, largura da palavra, com 256 palavras. É bom também desmarcar esse registrador de saída e apontar para o arquivo que você quer inicializar essa memória. Aqui no quarto, os tools, mega wizard, plug-in. Criar uma nova mega function. E percebam que já existem vários blocos aqui possíveis. blocos aritméticos, comunicação, BSP, portas. .mux aqui, por exemplo, já tinha um .mux pronto. .pls, a gente vai estar interessado nessa pasta aqui de memória, mais especificamente, nesse caso, uma ROM de uma porta. Aqui vocês devem nomear o arquivo de vocês, botar um nome lógico e fazer a configuração, selecionar aqui a largura do barramento, quantidade de palavras, em função de endereço, 32, 256, que são 8 bits de endereço. .mux, 32, next, bem aqui eu sugiro que desmarque esse registrador, e percebam que mesmo assim ainda tem um registrador aqui na entrada, que a gente vai discutir daqui a pouco. .mux, next, procura agora o arquivo de inicialização que você criou, seleciona lá o .mux, next, next. .mux, next, e finish. Eu vou cancelar aqui porque eu já criei um, e chamei, nesse caso, de ROM MEM. Se você clicar aqui nessa setinha, vai dar para ver o .v que está associado, que já foi criado automaticamente. Sei porque ele até comenta aqui, ó, não edit esse arquivo, porque ele foi criado a partir de um wizard, .mux, next, e a ideia é que você somente instancie esse bloco que já está pronto. Baixando aqui, vocês vão ver as portas de entrada e saída disponíveis. Nesse caso vai ter uma entrada de endereço, e uma saída de instruções, semelhante ao que vocês fizeram na sprint anterior. Só tem esse porém aqui da entrada de clock, daqui a pouco a gente chega lá. Baixando aqui, essa memória é criada a partir de outros componentes, é do próprio quartos. E o que a gente precisa perceber é essa linha bem aqui, que ela deve estar apontando para o seu arquivo de inicialização. Então, nesse caso aqui, eu nomeei como isso aqui, mas eu poderia dar o nome que você quisesse. Então, a memória de instruções está criada. Para utilizá-la, basta instanciar esse módulo, do mesmo jeito que vocês fizeram, com a memória a partir de decodificadores da sprint anterior. Seguindo aqui, o próximo passo é criar uma memória RAM de dados. Essa memória de instruções era somente de leitura, ela tinha uma entrada de endereço e uma saída de instruções. Independente do endereço, ia sair a instrução respectiva, mas eu não conseguia escrever instruções novas. Já na memória de dados, ela vai ser de leitura e escrita. É uma memória RAM, que também vai ser gerada a partir do Mega Wizard. Essa ferramenta gera essas memórias desse tipo, onde eu tenho uma entrada de endereço, uma de dados e uma de enable de escrita, e uma saída de dados. Para escrever alguma coisa nessa memória, basta endereçar, no nosso caso, palavras de 8 bits, possui até 256 endereços. Carregar um determinado dado, e quando o enable de escrita estiver ativo, esse dado vai ser armazenado. Ao mesmo tempo, aqui na saída, vai estar retornando o dado armazenado nesse endereço, apontado pela entrada de endereço. Esse é o funcionamento que a gente quer, que essas duas memórias sejam combinacionais. Infelizmente, esse Mega Wizard, ele só gera memórias com, no mínimo, um registrador. Por isso que tem essa entrada de clock aqui, que a escrita só vai acontecer quando ocorrer um clock. Isso não vai dar muito certo na nossa estratégia de CPU de ciclo único, já que tudo tem que acontecer em somente um clock. Todas as operações, e os salvamentos. Se eu precisasse de mais de um clock aqui para acessar a memória, já ia quebrar toda a lógica. Daqui a pouco, a gente vai ver uma estratégia simples aqui, que foi bolada, para burlar essa limitação. Vamos seguir. Esses são os dois únicos blocos novos, de modo que a montagem vai ficar dessa forma aqui. A nova memória de instruções. Você vai simplesmente comentar a memória da sprint anterior e instanciar essa nova memória. E a memória de dados. Esses fios aqui em negrito são os que mudaram de um sprint para a outra. E além desses dois blocos, você vai precisar de mais um MUX, que é do mesmo tipo desses dois que você já implementaram. Basta criar uma instância a mais aqui, para selecionar a saída. Se ela vem do conteúdo do registrador ou da saída da ULA. Voltando aqui para as especificações. Como eu disse, substituir a memória de instruções. Instanciar um novo MUX. D-DEST. Instanciar a memória de dados. Aquele arquivo .v que eu abri para vocês agora. E fazer essas novas conexões. Aqui. Não tem muito mistério. O trabalho aqui vai ser mais de instanciação. Já que a gente usou o wizard para criar, de fato, os módulos. Bom, até aí agora a gente chega naquele impasse. O clock principal da CPU, ele está aqui no banco de registradores e no PC. Todo o resto necessita ser combinacional para que a lógica da CPU de ciclo único funcione. Porém, essas duas memórias, aqui criadas com o Mega Wizard, tem no mínimo um registrador de entrada que iria bagunçar aqui nessa lógica. Então, como foi a estratégia? Para que esses blocos pareçam combinacionais, eu coloquei aqui um clock muito mais rápido do que o clock principal. Até então, o clock principal a gente está fazendo no botão. E colocando o clock 50, que vocês lembram que é uma onda de 50 MHz, aqui nesses dois clocks secundários. Aqui nessas duas memórias, esses blocos vão ser quase combinacionais. Essa variação aqui vai ser tão rápida que para o clock lento, vai parecer que esse bloco é combinacional. É isso que a gente fez. Colocou dois clocks distintos. O clock principal da CPU é o do PC e do banco de registradores. E esses dois clocks aqui são um artifício para que a gente possa utilizar essas memórias. É o que está descrito aqui nessa seção logo abaixo. PC e banco de registradores é o clock lento. E nas memórias, esse clock super rápido. Vocês podem iniciar colocando o clock principal nas chaves. E depois que testar que está funcionando, liga aquele divisor de clock que vocês fizeram na Sprint 2, se não me engano, de 1 Hz. Já injeta nesse clock principal. A partir daí a CPU já vai ficar autônoma. Você não vai precisar mais clicar em nada. Basta botar ela para rodar e as instruções já vão seguir aí uma por segunda. Logo aqui abaixo está a tabela do decodificador de instruções. Para vocês conferirem alguma coisa caso ocorra algum bug. Para vocês relembrarem as instruções suportadas. Vai ficar faltando só o branch e o jump para a próxima Sprint. E o procedimento de teste de vocês vai ser rodar o programa, aquelas três instruções. E verificar o conteúdo dos registradores e da memória de dados no final da execução. Assim como na outra Sprint, eu fiz uma simulação aqui visual, bem simples. Para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo no DataPath. Assumindo que todos os registradores começam com zero. Assim como a memória de dados também está zerada inicialmente. A primeira instrução a ser executada é a do endereço zero. Que nesse caso o nosso programa é um ADDI com imediato AB. Então eu vou somar a constante AD com o conteúdo do registrador zero. E vou armazenar no registrador 1. É a mesma primeira instrução da Sprint anterior. Então vamos lá. Comecei com o PC igual a zero. Imediatamente esse PC vai ser somado com 1. E vai estar disponibilizado para incrementar o valor de PC no próximo clock. Nesse momento o endereço é zero. A instrução que está na posição zero vai ser quebrada aqui nesses diversos campos. Aqui nesse caso é o ADDI. Que vai ficar dessa forma. O OP é 00.000. Isso indica diretamente com o ADDI. Não vai importar o funct. E os operandos são registrador zero, registrador um e imediato AB. Logo em seguida o conteúdo do registrador zero vai aparecer no primeiro barramento. E o conteúdo do registrador um no segundo barramento. Só que isso aqui é lixo porque esse mux vai estar virado para baixo. A palavra de controle do ADDI é essa daqui. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Confirindo aqui na tabela é exatamente isso. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. De modo que esse mux vai estar chaveado para baixo. Por isso não importa o que está aqui. E o valor de AB de imediato vai passar aqui para o operando B da ULA. A ULA está marcada como soma. Que é a palavra de controle 0, 1, 0. De modo que bem aqui vai sair AB. Que é a soma entre os dois operandos. Logo em seguida esse novo mux. A palavra de controle está em zero. Então essa chave vai vir para cá. Para que o resultado da ULA possa ser armazenado em determinado registrador. Nesse caso o registrador 1. Então seguindo lá. Bem aqui que tinha lixo. Também vai continuar lixo. Isso porque o enable de escrita da memória está em zero. Então o que estiver entrando aqui não vai importar. Porque não vai estar sendo armazenado. Da mesma forma. A saída aqui da memória vai ser lixo. Porque esse mux está chaveado para cima. Então o resultado da ULA. Vai sair aqui do mux. Vem para cá para a entrada de dados. E vai ser armazenado no registrador 1. Aqui o RT. Esse mux está em zero. Então a entrada zero vai passar para a saída. E vai armazenar o valor AB no registrador 1. Percebam que até agora não ocorreu nenhum clock. No momento do clock. AB vai ser armazenado no registrador 1. E o PC vai ser incrementado. A próxima instrução é uma SW. E a sintaxe aqui é um pouco diferente. Eu vou armazenar o conteúdo do registrador 1. No endereço definido pela soma desses dois operandos. Conteúdo do registrador zero mais a constante 9. Armazenar esse registrador. Nesse endereço. Ou seja, esse registrador aqui. Nesse endereço 9. O PC nesse momento está em 1. PC mais 1 vai estar em 2. A instrução no endereço 1 é essa daqui. É do tipo I. Então só o OP já resolve. Aqui na unidade de controle. Os operandos são esses. Eu quero basicamente somar o conteúdo do registrador zero com a constante 9. Isso vai ser o endereço. Que eu quero armazenar o dado proveniente do registrador 1. Que vai vir por aqui. Portanto, o conteúdo do registrador zero vai ser zero. Está disponibilizado aqui no RD1. Conteúdo do registrador 1. Nesse momento é AB. Vai ser disponibilizado aqui no RD2. E percebam que tem um desvio aqui do RD2 já direto aqui para a entrada de dados. Que é o que eu quero salvar. Conteúdo do registrador 1. No endereço 9. A palavra de controle é essa daqui. 0, x, 1, 0, 1, 0, 1, x. 0, x, 1, 0, 1, 0, 0, 1, x. Isso quer dizer que eu não vou armazenar nada aqui no banco de registradores. Meu enebo de escrita está em zero. Porém, o enebo de escrita da memória está em 1. Que é o intuito da instrução. Seguindo aqui. ULA SOS está em 1. Então, o operando B da ULA vai vir do imediato. Que era 9. E a operação de soma vai acontecer entre o conteúdo do registrador zero e 9. Resultando em 9. Que é justamente a entrada de endereço da nova memória de dados. E o que é que vai ser armazenado na memória de dados? O conteúdo do registrador 1. Que está vindo aqui por baixo. Através desse bypass. AB na entrada de dados. E por que eu coloquei x aqui nessas duas saídas? Quando esse circuito for implementado, de fato vai aparecer um x na saída? Não, a ideia não é essa. A ideia é que esse valor não importa. Ele pode ser zero ou pode ser um. Colocando x, você deixa a critério do quartos. Escolher para que o circuito como um todo fique minimizado. Lembrando lá que no mapa de Carnot, quanto mais x tiver, maior a sua flexibilidade para minimizar o circuito. Então, o quartos vai escolher se é zero ou se é um, utilizando algum critério. E para a gente não importa. Porque esse MUX aqui, independente da entrada que ele tiver chaveada, O Enable de escrita, ele está sempre em zero. Então, o lixo que estiver chegando aqui, ele não vai ser salvo em nenhum registrador. Isso que é o importante. A mesma coisa para a entrada de endereço. Como o Enable está zerado, né? Então, pode vir zero ou pode vir um aqui para que esse lixo não importe. Recapitulando rapidamente. Conteúdo registrador zero foi somado com o imediato nove. Isso vai ser o endereço da memória de dados que eu quero salvar o conteúdo registrador um, que está vindo aqui pelo RD2. Por aqui. Entrou aqui. Como o Enable de escrita está habilitado. E esse bloco aqui tem a gambiarra do clock 50 para parecer combinacional. Então, esse valor já foi escrito na memória. De modo que no próximo clock, nenhum lixo vai ser salvo aqui no banco de registradores e o PC vai avançar. Endereço 9 foi atualizado com AB e PC agora é 2. Partimos para a instrução LW, que é o exato oposto do SW. Agora, eu vou pegar o conteúdo do endereço 9 mais 0 e armazenar no registrador 2. O que tiver aqui vai vir para o registrador 2. PC agora é 2. PC mais 1 é 3. A instrução é essa daqui. Também é do tipo I. Então, só o alpejo resolve. Vai ser o mesmo endereço de leitura. Então, passo a passo vai ser o mesmo. Também aqui vai estar chegando o conteúdo do registrador 0. Aqui embaixo, lixo. Isso porque a palavra de controle vai ser essa daqui. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Conferindo aqui, LW, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Isso quer dizer que esse MUX está para baixo. Então, o que está saindo aqui do RD2 vai ser lixo, porque o enable da memória de escrita está em 0 e esse MUX está para baixo. Seguindo aqui, a saída do MUX vai estar constante e eu vou operar, nesse caso, uma soma, 0 mais 9, que vai dar de novo 0, que é a entrada de endereço de leitura, nesse caso, da memória. O lixo que estava vindo por aqui não vai importar. O enable está em 0. Esse MUX, por sua vez, agora está chaveado para baixo para que o conteúdo do endereço 9 possa ser armazenado em algum registrador. O que está no endereço 9 é a B. Então, sai a B aqui. Passa pelo MUX e vai ser salvo em qual registrador? No registrador 2. Esse MUX está chaveado para 0. O registrador 2 passa e vai ficar esperando somente o clock. No momento do clock, a B vai ser armazenada no registrador 2 e o PC vai avançar, que é o que acontece aqui. Eu coloquei o clock com 1 Hz, então se não prestar atenção, passa tão rápido que nem vê. Então, vamos lá. A B no registrador 1 vai para a memória, volta para o registrador 2, e já acabou. Agora o PC está só incrementando. Como a gente não tem mais nenhuma instrução, ele vai varrer a memória toda somente ali no default. Volta para rodar de novo. Foi lá, aberto o registrador 1, memória, voltou. É isso aí. Qualquer dúvida pessoal, basta me procurar. Um abraço. Até mais.